A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito penal, aprovou dois novos enunciados sumulares, que tratam da execução da pena restritiva de direitos e da exigência de apresentação de mandato pelos núcleos de prática jurídica. A súmula é um resumo de entendimentos consolidados no STJ e serve de base para toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do tribunal. A súmula 643 determina que a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. O texto da súmula 644 diz que o núcleo de prática jurídica deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. As súmulas são publicadas três vezes no Diário da Justiça Eletrônico, em datas próximas, conforme o regimento interno do STJ. As súmulas são publicadas três vezes no Diário da Justiça Eletrônico, em datas próximas,